E agora, queridos amigos, vamos começar uma nova etapa, a missão. Nossos três arcebispos vão entregar, dar para vocês um cajado e um terço. O terço para aceitarem a mão de Maria que ela está oferecendo a você. E o cajado para que vocês possam se apoiar em Jesus. Vocês andem e caminhem a sua vida com Jesus e com Maria. Eis, agora, os nossos representantes dos 80 países do mundo. Vão dar início agora a vir aqui até o altar, diante do altar. E nossos queridos três pastores, arcebispos, vão então entregar o cajado e o terço. Bem-vindos à paróquia de Medjugorje. A primeira é a paróquia de Medjugorje, que se apresenta. E do outro lado, de ambos os lados, Kongo, Zaire. Aplausos. 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 Já batido, vou mandar para o meu filho. Amém. 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 Queridos amigos, os nossos arcebispos, os nossos pastores, Henrik Hosser, Luísio Pesuto e Fisichella, eles estão agora, eles enviando vocês para a missão, vocês receberam uma missão agora, queridos arcebispos, vamos olhar agora em direção aos jovens e vamos escutar a palavra que Jesus nos manda quando envia os seus, e diz Jesus aos seus apóstolos, eu disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus deu-nos poder no céu e na terra, vão então e fazeis, vocês abençoem e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E vocês guardem tudo aquilo que eu vos ensinei, eu estou com vocês por todos os dias até o fim do mundo, e Jesus novamente repete, disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Sigam, queridos jovens, o mundo, e levem aos próximos aquilo que vocês receberam, e sigam Jesus, que diz, vinha, sigam-me. Vamos agora, queridos jovens, vamos descer, e os representantes dos países, vamos seguir voltando, vamos voltar para o seu povo, para a Assembleia. Vocês agora são enviados, podem seguir em direção à Assembleia. Obrigado. 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 Você podenecer da suahighão, você temodiazinha e pouca Mãe. Simpão. Obrigado. 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 Oh, you are the fire, burning beside me, deep within my heart. I, I want to follow, follow your calling, love me from the start. I, I want to follow, follow your calling, love me from the start. And now, dear young people, wait a minute, 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 wait a minute. And now we are going to watch the best of the Mladifest. What happened here? The best moments? Everything is very good. Well, but it is, a team, for a choice of our team, we chose some moments, the best of Mladifest. And then we will enter with the celebration. But let's have a little patience. Dear young people, thank God. Thank God. Thank God. Thank God. Thank God we're going to see you and see you next time. Ano que vem. É o H. Vejão. Passou a gente? Não vi. Vem. Tchau. 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 Tchau.